A Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui da capital, está da nossa ajuda, né? Eles estão com uma ação muito interessante. Quando você compra uma rifa, de repente, se você for no sorteado, você pode levar essa Brasília campeã da década de 1970, que está inteira, está para colecionador. O carro está muito legal e o dinheiro vai ser revertido para essas meninas que fazem um trabalho exemplar, uma ação voluntária muito bonita, que ajuda mulheres, no combate ao câncer de mama. Vamos ver essa história? Foi a Dani que foi lá. Quero saber se ela, de repente, deu uma acelerada nessa Brasília clássica. Em um cenário onde a cor da luta e da prevenção é rosa, uma Brasília azul chama muito a atenção. Essa relíquia está estacionada no pátio da Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Florianópolis, mas pode acabar na sua garagem. Isso porque o carro é o prêmio de uma rifa muito especial, que vem sendo promovida pela instituição. Cuidamos da prevenção do câncer de mama e colo de útero. Sobrevivemos de doações para nos ajudar nessa causa, que é cuidar de mulheres a não terem o câncer de mama nem colo de útero. E também fazer da manutenção essa casa. A ideia por aqui é justamente ajudar quem mais precisa, como a Ana, que recebe atendimento na casa há anos e é uma das mais de 400 pacientes atendidas na rede todos os meses, só em Florianópolis. A gente descobriu que a minha mãe estava com câncer de mama, aí eu todo ano faço esse preventivo. Eu fiz dois anos no posto. Depois que eu descobri a Rede Feminina, eu nunca mais saí daqui. Desde 1961, a rede realiza inúmeros trabalhos com mulheres que têm câncer de mama ou que desejam se prevenir contra a doença. Além de palestras educativas e da distribuição de perucas, as voluntárias também proporcionam consultas e exames, tudo de maneira gratuita. Eu vejo assim que quem não faz, perde. Até eu estava comentando com meu esposo, meu esposo disse assim, amor, tu vai pagar? Eu falei assim, não, dele se mostra que lugar mais bacana. A gente fica muito feliz em saber que tem esse lugar aqui que as mulheres podem fazer gratuitamente. Voltando à Brasília, a relação dela com a rede é bem peculiar e ao mesmo tempo tem laços com quem já se curou da doença. Chegou um casal aqui contando que ela teve um câncer de mama muito agressivo e ele tinha essa Brasília, que era a menina dos olhos dele, e ele fez um propósito que se ela se curasse, ele doaria para uma entidade que cuidasse da causa do câncer. E aí um belo dia eles apareceram aqui com essa história linda e nos doando essa linda Brasília. Essa relíquia aqui é de 1979 e além de atravessar gerações, rodou por quase mil quilômetros lá de São Paulo até Florianópolis. Agora pode ser sua. Para participar da rifa, você pode adquirir um número de 0 a 1999, tanto presencialmente na sede da Rede de Combate ao Câncer no bairro Agronômica, como também pelo Instagram da instituição, arroba rfcc underline Florianópolis. O valor é de R$ 50,00 por número e o sorteio acontece em outubro, no dia 16. Quem comprar essa rifa está também fazendo um grande ato de amor de uma pessoa que se desprendeu do grande amor dele e está nos ajudando também, por amor, a cuidar dessas mulheres. Um beijo, meninas, continuem firmes com esse trabalho bonito e importante que vocês fazem. E já guarda a chave para mim, que eu vou ganhar essa Brasília e vou buscar para vir trabalhar aqui na NDTV. O carro está demais, né? Ou, de repente, pode ir para a sua garagem. Participe, porque o objetivo final é o X da questão. Tomara que dê tudo certo. Então, vamos lá.